Programa em alta, oferecimento. Bercial Empreendimentos, acesse nosso site bercial.com.br Esplanada Shopping, completamente vocês. Monções Turismo, viva a verdadeira experiência. Cano, revista Madame Brasil, alegria de ser mulher. Tempermax, a marca do vidro temperado. Todesquine Sorocaba, coleção identidade, apaixonante como o Brasil. Tempermax, a marca do vidro temperado. Olá Brasil, tudo bem com vocês? Muito boa noite. O programa em alta está no ar e a partir de agora você vai conferir. E nós começamos muito bem direto da Casa Cor, onde acontece um evento promovido pela Todesquine Brasil. Nós vamos conhecer esta casa, um ambiente projetado pelo renomado arquiteto Roberto Bigoto. E você é o meu convidado especial. Eu quero abrir a minha cobertura de hoje ao lado de duas pessoas muito importantes e umas pessoas muito simpáticas, por sinal. Que é a família Farina, que comanda Todesquine Brasil. Converse com o seu Johnny. Como vai seu Johnny? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Cleo, querida, como vai? Tudo bem. Tudo bem e você? Sempre muito bonita, elegante. Muito obrigada. Noite gostosa, fria em São Paulo, um pouco parecida com a de Bento Gonçalves hoje. Não, está muito diferente, Bento. Nós saímos hoje de manhã de Bento Gonçalves com 5 graus centígrados. Ah, então está bem diferente. Está diferente, está gostoso, está aconchegante. Mas o inverno é tão bom, né? Fala a verdade. O inverno é maravilhoso. E o inverno do sul é de dar inveja em qualquer um, hein, Santana? É, é bom passar alguns dias agora, passar o inverno inteiro é meio difícil. E isso é uma elegância, né? No dia a dia é outra coisa. Pelo menos não neva lá, né? Não, não. Nevar não neva. Nevar não, então está ótimo. Então está ótimo. Neva muito rápido. Que maravilha, Tudeskine. No ano passado nós tivemos o prazer de conversar, falar um pouquinho do conceito da marca. A fábrica aqui é uma fábrica invejável na América Latina. Uma imponência, uma importância no mercado de arquitetura. E a Tudeskine vem se destacando pela qualidade. Primeiro, parabéns por isso tudo, pela conquista. E falar um pouquinho desse posicionamento. Me parece que o sonho está bem realizado, né? É, eu acho que esse evento e a nossa participação na Casa Cor, e principalmente como participadores nacionais da Casa Cor, é muito importante para nós, pelo reposicionamento que nós viemos fazendo na marca. A Tudeskine, ela, 10, 15, 20 anos atrás, ela fornecia produtos para uma classe B, uma classe entre B e C. No mercado tradicional, hoje, a Tudeskine reposicionou sua marca e ela fornece seus produtos para uma classe A, através de uma rede de lojas exclusivas de aproximadamente 250 lojas em todo o Brasil. A mulher tem, dá palpite, pelo menos na parte do que é o mostruário, não é isso não? Gostei ou não gostei? Gostei ou não gostei? O que eu posso dizer? Impressionante a qualidade dos móveis. É, os móveis estão muito bonitos. Como o Jônio estava dizendo há pouco, o que a Tudeskine hoje é uma fábrica de painéis. E a criatividade desses arquitetos está fora de ser época e cada ano eles vêm se superando. Jônio, recentemente nós tivemos um evento que estava à presença do Rosenbaum, num shopping aqui em São Paulo. Tinha 300 arquitetos só de uma cadeia de relacionamentos de um lojista. Você acredita nisso? É, já fiquei sabendo. Infelizmente eu não pude estar presente. E a credibilidade que a Tudeskine tem hoje? É, fiquei sabendo que foi um evento sensacional, muito disputado, com muita gente bonita e que foi muito bom o evento. Hoje, inclusive, a Tudeskine abriu mais uma linha de trabalho que é o Tudeskred, é isso? Tudeskred. O Tudeskred hoje veio para segurar, então, o financiamento para o lojista final, para o cliente final? É, nós temos dentro do grupo da Tudeskine uma financeira que foi aberta, foi criada justamente para financiar os nossos consumidores do grupo. Você chama Tudeskred e o objetivo é esse, é criar mais uma facilidade para os nossos lojistas poderem trabalhar com uma financeira própria da própria fábrica. É proporcionar mais alegria para as mulheres, né? Ah, querida, agora eu quero que você fale um pouco dessa casa. Você viu que ambiente do Roberto Bigoto? Realmente está deslumbrante. Esse ano, assim, todos os ambientes da Casa Cor esse ano estão, assim, maravilhosos. Eles estão acessíveis, estão acessíveis ao público, estão com qualidade, estão com requinte e eles estão todos de parabéns. Eu queria te dar um presente, se me permite. Ótimo! É de um outro parceiro nosso, é uma joia maravilhosa, da Sabrina Joias, um fabricante também, viu, Johnny? Fantástico, uma pessoa de muita qualidade. Eu queria te presentear aqui. Ai, maravilha! É alta joalheria, muito bem trabalhado com ródio, com banhado a ouro. Público, fiquei muito feliz, muito obrigada. Merecida. É, muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigada pela gentileza. Imagina, e a Sabrina está no Brasil todo, principalmente para as mulheres de bom gosto que podem adquirir uma joia como o da Cleo aqui. É só entrar no site e ver aonde possa comprar a sua belíssima joia. Quero deixar dito para a Sabrina, muito obrigada, querida. Olha... Eu vou casar muito, com certeza. Uma mulher sempre uma joia, né, senhor Johnny? Principalmente tem essa aqui, né? Prazer em revê-los. Parabéns pelo sucesso. E nós vamos continuar aqui nessa festa. Só lembrando que a Todeschini, além da marca Todeschini, tem a Criari, tem a Italina e tem outras coisinhas mais no mercado nacional. Mas hoje não vamos falar disso, vamos falar da grande festa da Todeschini aqui na cidade de São Paulo. Prazer em revê-los. Obrigada, obrigada. Vamos curtir a festa. A Todeschini Brasil vem fazendo um trabalho fundamental. A cada ano vem registrando nas suas obras assinaturas de ilustres arquitetos, como é o caso do homem do interior aqui, o italiano Roberto Migotto, que está sendo um prazer conhecê-lo, né? O famoso arquiteto Roberto Migotto, que tem uma história muito interessante, essa relação da arquitetura dele com o Brasil. E agora, nessa grande parceria na Casa Cor 2013, junto com a Todeschini. Prazer em conhecê-lo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E gostaria que você falasse um pouco dos ambientes aqui criados por você, nesse ambiente de praia, e também da parceria com a Todeschini. Então, foi um convite, na verdade, eu participo de Casa Cor há vários anos, e a Todeschini, o ano passado, já com antecedência, me convidou pra esse ano a gente poder fazer essa parceria, né? Então, eu aceitei, achei bacana, porque já tenho acompanhado outros trabalhos que eles fizeram com outros profissionais. Enfim, eu acho que está sendo aqui, na 27ª Casa Cor, está sendo um sucesso. E quando eles me convidaram, bom, pensei, vou fazer uma casa de praia, porque tinha essa ideia aqui, aí eles me deram também o jardim, que tem uma área externa lá fora também muito bacana. Então, somando a área aqui, a gente tem um total de 550 metros quadrados. É o maior espaço da mostra. É o maior espaço da 27ª Casa Cor. Eu acho que foi um trabalho muito bacana, um trabalho de pesquisa muito grande. De qualquer maneira, foi assim, a proposta foi uma casa de praia, onde o azul, né? Não necessariamente uma casa de praia tem que ter azul, né? Uma casa de praia pode ser branca, pode ser azul e amarelo, enfim. Mas aqui a gente viajou no azul, no azul Klein, né? Que é um azul, que o Ives Klein, que é um francês que há muito tempo atrás, enfim, trabalhou essa ideia do azul e divulgou para o mundo todo. Então, a gente trabalhou aqui com muitos geométricos que aparecem nos ladrilhos hidráulhos que a gente vê no banheiro, que a gente vê no hall de entrada, nas estampas dos tecidos, dos tapetes. Enfim, acho que foi um trabalho, assim, as pessoas estão curtindo. Vamos viajar um pouco pelos ambientes, começando pelo seu imponente jardim. Aliás, já colocou um carmanguia ali, para dar um toque especial, um ar de retrô nesse jardim. A proposta do ambiente é um fresh cool, né? Uma proposta, assim, totalmente descontraída. E esse carmanguia tem tudo a ver com a história aí. E o paisagismo ajudou bem ali na frente, né? Então, na verdade, quando eu pedi esse espaço que eles me deram, tinha essa grande árvore aí no jardim. Eu falei, eu só faço a casa cor se me deram a árvore. Aí me deram. E aí, na verdade, ela já é tão importante como o jardim que não precisaria de um jardim específico. Então, mas aí o Orsini, o Luiz Carlos Orsini, que está fazendo o jardim aqui em frente ao meu espaço, a gente fez uma forração de samambaias que ficou muito bacana. E eu acho que esse azul com verde, aliás, é uma das combinações mais bonitas que tem azul e verde. Exato. E é um contraste que está combinando muito bem aqui no ambiente do Roberto Bigoto. A sala, qual foi a proposta da sala ali? Na verdade, quando a gente entra por aquele pergolado todo azul, você tem um ambiente externo, depois você tem um jardim e depois a gente, então, temos um hall de entrada, onde aparece o piso e parede com o ladrinho hidráulico. Aqui no banheiro, inclusive, a gente vê, na verdade, não é um banheiro, é uma sala de banho. Belíssimo banheiro. Que a gente tem os armários, a gente tem uma bancada de maquiagem, a gente tem os nichos, né? A bancada onde estão as cubas e tal. Quer dizer, todo esse trabalho é todo esse que ele fez, inclusive a ideia da cama também. Então, quer dizer, é uma grande empresa, eu acho que, sabe? Eu acho que a gente pode utilizar muito bem os produtos. Bom, ele também se destaca por ser um arquiteto das celebridades. Adriane Galisteu, Débora Seco, Sr. Roberto Justos, enfim, uma variedade de personalidades aí do mundo artístico, né? Tem alguma diferença para trabalhar com os artistas ou não? Não, inclusive a gente já fez trabalho para outras personalidades que não necessariamente gostam que sejam divulgadas, enfim. Mas eu acho que são clientes como qualquer outro cliente. Eu acho que o cliente tem que ser respeitado, você tem que saber ouvir a necessidade dele. Eu acho que todo cliente é importante, todo projeto é um novo desafio, né? Então, eu acho que todo mundo tem as suas expectativas de morar bem. Eu acho que o objetivo do arquiteto é realizar o sonho de morar bem das pessoas. Para finalizar aqui um pouco sobre os ambientes, eu queria que você falasse um pouco da proposta do quarto. Então, é um quarto, assim, acho que é um quarto... Eu gostaria de ter um quarto como esse numa casa de praia. Você pode. A gente está usando nas paredes um papel de parede que é da Designers Guild, que é um papel inglês que o Zeco Beraldin forneceu para o escritório. Então, a sensação de você, de repente, estar dormindo, assim, meio que flutuando nas ondas e tal. O que é muito interessante aqui é a cabeceira da cama, que é toda em acrílico. Depois vocês vão mostrar o detalhe e tal. Toda a cabeceira e o criado mudo é uma peça única em acrílico maciço, que tem até um objetivo, para você não perder a ideia de profundidade, onde o azul aparece desde o piso. Tem uma pegada retrô aqui, que são as cadeiras TLCs. Essas são as Charles Imes, com tecido novo, com tecido listado e tal, que dá esse toque de modernidade. Roberto Migotto soube, como ninguém, marcar a presença na edição de Casa Cor 2013, que tem a parceria da Tudeskine. Nós estamos aqui, inclusive, em um evento promovido pela Tudeskine, para prestigiar ainda mais o renomado arquiteto Roberto Migotto, que traz um imponente espaço aqui de mais de 500 metros quadrados. Prazer em conhecê-lo. Parabéns, sucesso. Vamos curtir um pouquinho mais esse evento promovido pela Tudeskine, aqui na Casa Cor 2013. Leonardo Melo é gestor regional da Tudeskine. Eu queria que você falasse um pouco para o público em casa, das novidades que nós temos agora para as pessoas que estão comprando, pensando no seu planejado, para colocar na sua casa, o porquê de comprar com a Tudeskine, né, Leonardo? Sim, graças a Deus. É um prazer tê-los aqui novamente, em mais um evento Tudeskine. Hoje, o nosso grande lançamento, o nosso grande momento, é da nossa nova coleção, nossa coleção Identidade. Lindíssima, por favor. Lindíssima, que vem aí com todo um concerto de DNA, falando dessa multicultural do Brasil. Estamos inovando muito em relação a todos os modelados, todos os produtos que nós temos nos diferentes ambientes, né? Eu costumo dizer que hoje não existe ambiente que a Tudeskine não possa fazer. Então, dentro desses ambientes, foi todo reestruturado, podendo até atingir aquilo que o nosso especificador busca, que hoje nós temos uma parceria muito sólida com todos esses profissionais, inclusive os que estão participando aqui, não só deste evento que nós estamos gravando, mas também nos outros que hoje estamos participando da Casa Cor. E muito do que tem hoje nesses ambientes são reflexos da opinião dele e da parceria que nós estamos desenvolvendo. Agora, me conta um pouquinho dessas ações da Tudeskine, que ela tem hoje uma diferenciação nos seus materiais, comparado com as concorrências, por exemplo. Ela tem cada dia mais desenvolvido um trabalho mais bem acabado, ela tem se destacado, inclusive, com os arquitetos renomados, que é o caso do Migoto, como foi o ano passado, da Débora Aguiar. Enfim, uma infinidade de arquitetos que consagram cada vez mais a marca Tudeskine. Sim, isso é fundamental, porque eu costumo dizer que a Tudeskine é pioneira naquilo que faz, e faz muito bem. Não é por acaso que existe hoje uma área de mais de 54 mil metros quadrados de produção de imóveis, e tudo aquilo, toda essa renovação, vem também ao encontro desses profissionais que cada ano se renovam. Se hoje já está assim, no ano que vem, muita coisa boa a gente está por ver. Você tem preço bom na Tudeskine, e é um planejado hoje muito bem grifado, né? Sim, sim. Inclusive, o próprio requinte dessa atual coleção já mostra isso. Lembrando que a Tudeskine é patrocinadora nacional desse projeto fantástico, que é uma referência na arquitetura na América Latina, que é a Casa Cor. Vamos curtir um pouco a festa. O Leonardo, que é gestor do ABC e da Baixada Santista. Todo litoral, todo litoral. E está me falando que é a região que mais vende, é verdade? É uma das mais. E tem que vender. E tem que vender. Obrigado. Um abraço. Eu estou falando direto da Trend Casual, que possui uma seleção exclusiva de móveis e objetos de decoração, com tudo o que sua casa precisa. Possui móveis de área interna e também externa, como vocês podem observar. Projetos residenciais e também corporativos. A Trend oferece uma infinidade de opções para todos os gostos e estilos. Com 13 anos do mercado de São Paulo nos principais pontos de decoração, a Trend chega à cidade de Sorocaba. Nesta loja de Sorocaba, você vai encontrar tudo para decorar a sua casa e o melhor de tudo, sem sair da cidade. Visite a Trend e se encante com o melhor da decoração. Trend Casual. Exclusiva como você. Esta é a proposta da revista Madame Brasil. Tornar o seu mundo mais completo e feliz. A inspiração já começa pela capa. Cores vivas e ao mesmo tempo serenas. Lindas mulheres esbanjando o alto astral. E assuntos que convidam a um mergulho por temas recorrentes do dia a dia, como Moda, beleza, bem-estar, comportamento, filhos, decoração. Madame Brasil. A alegria de ser mulher. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todesquine. Coleção e identidade. Apaixonante como o Brasil. O vermelho eleva a sedução da sua marca. Roxo, realeza, sabedoria. Seja qual for a cor da sua marca, nós transformamos sua ideia em realidade. Bigeu. Indústria gráfica. Brastec, ar-condicionado, 3411-1135. O clima é você quem escolhe. Essa é a sua nova chance de embarcar para o velho mundo. A Monções vai levar você ao melhor da Europa. Europa é com a Monções. Aproveite essa oferta exclusiva. O melhor do continente europeu pra você. Gastronomia em alta. O programa em alta está de volta e a partir de agora, as delícias gastronômicas. Nós estamos no Boteco Gastronômico e Canto de Arte d'Água Benta, que fica em Perdizes, na cidade de São Paulo. E por falar em arte, começamos com a arte musical, com a dupla linha de frente com o clássico Chorinho, aqui da cidade de São Paulo. Eu converso com Lísia Saad, que é Relações Públicas do Boteco d'Água Benta. Gostei do nome, Lísia. Tudo bem com você? Tudo bom. Tudo ótimo. D'Água Benta tem uma conotação religiosa ou não? Não. Tem o contrário. Uma conotação da cachaçinha, do lugar gostoso de você vir e bater papo, e beber, e comer. É um lugar assim que a gente já entra se sentindo em casa, né? Primeiro que você já é muito bem recebida com esse clássico Chorinho, que quem não gosta de ouvir uma boa música como essa, tradição aqui da cidade de São Paulo? E para conhecer um pouco do diferencial do Boteco d'Água Benta, que tem uma proposta que também mistura. Claro que a gastronomia é arte 100%, porém você coloca um pouco mais, com artes plásticas e bastante música também. A ideia é reproduzir o que os irmãos Pedro e Matheus queriam, que era um canto onde você tivesse a arte, não só no paladar, através dos petiscos gastronômicos, mas também através do nosso olhar, né? E aí o D'Água Benta, ele traz essa possibilidade de quem quer sair para um lugar descontraído, comer gastronomicamente, que a comida é arte também, e saborear através do olhar tantos artistas plásticos hoje em São Paulo, que a gente está dando a oportunidade de virem expor o trabalho deles aqui. E a arte aqui também é contribuída com a inspiração na arquitetura, porque o lugar tem um pouco dessa coisa da rusticidade, mas é muito aconchegante e envolvido por uma natureza, apesar de nós estarmos numa rua muito movimentada. Começando pelo jardim aqui. Exatamente, esse jardim aqui é o dengo do D'Água Benta, né? Ele é muito gostoso, os clientes adoram vir para cá, a gente fecha o espaço para evento também, e as pessoas se sentem um pouquinho fora do caos da selva de pedra, né? É um lugar de relaxar, de encontrar os amigos, de bater papo, comer bem, ver arte, essa é a proposta do D'Água Benta. A arte está até no chão, com esse cimentado que nós estamos vendo, contrapondo com esses pisos em hidráulico, né? Ficaram bárbaros. Ficou fantástico, realmente foi também uma boa sacada do Matheus, que é o chefe, que é quem prepara essa arte toda gastronômica, e esse olhar também que ele tem para um ambiente aconchegante, porém com simplicidade, eu acho que ele acertou nessa escolha. Vocês estão vendo esse prato agora, que quem fez, preparou para a gente foi o Matheus, que eu quero chamar o Matheus com a gente aqui, para falar desse prato, que foi preparado, essa carne de porco foi preparada durante 12 horas, ela ficou imersa, eu não sei como é esse preparo, mas o cheiro está maravilhoso. Tudo bom, Matheus? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Essa é uma costela de porco que a gente cozinha durante 12 horas, a vácuo. Como é que funciona esse processo? A gente tempera a costela dentro de uma bolsa, com alho, alecrim e um fiozinho de azeite de oliva, colocamos a vácuo e ponemos no forno a vapor durante 12 horas, ou num termostato. Termostato é um banho-maria que circula a água e mantém a temperatura igual em todos os cantos dessa bacia com água. Então é um banho-maria com temperatura controlada. Qual a diferença que na hora de apreciar uma carne dessa, colocada 12 horas de espera para ser apreciada? A carne tem uma proteína, que é o colágeno, que ele coagula a uma certa temperatura. E quando você cozinha a baixa temperatura durante muito tempo, você não deixa coagular esse colágeno. Então você tem uma carne muito mais molinha, muito mais suave. E lindíssimo. Qual que é a composição desse prato? É a costela de porco, purê de mandioquinha e mel de alecrim. Combina sempre com uma boa caipirinha aí ou não? Uma boa caipirinha, uma boa cerveja, um bom vinho. É? Vai bem. E num bom boteco como esse, fala a verdade. Eu quero que você fale desse outro prato, porque muitas vezes, tem muita gente hoje que é vegetariana ou só come peixe, não gosta de uma carne de porco principalmente. Tem outras opções? Não, claro, tá certo. Você tem que, acho que, dar um pouquinho pra todo mundo, né? Então a gente tem opções de vegetariano mesmo, tem uma muqueca de banana terra com palmito, tem cogumelo shiitake recheado de queijo provolone e ricota. E, no caso, é uma costelinha de tambaqui, peixe nosso do rio, né? Peixe de rio. Que a gente serve com cuscuz marroquino cremoso e um molho de limão, alho e o caldo do próprio peixe. Quer mais, é só vir, né, Lízia? Pro Boteco da Água Benta e saborear as delícias, curtir a arquitetura super rusca, mas deliciosa. Além disso, curtir a arte e ouvir uma boa música. Lízia, muito obrigado. Parabéns. Matheus, fantástica apresentação. Sucesso pra você na sua cozinha. E eu queria encerrar, inclusive, fui ao toalete de frente ao toalete masculino. Tem essa mensagem lindíssima, que com o som do chorinho, essa clássica música da cidade de São Paulo, eu finalizo o Gastronomia em alta de hoje. Semana que vem, eu volto com muito mais. Até lá. Parabéns, parabéns. Obrigado. Eu estou no Esplanada Shopping para falar de uma grande novidade. Agora você tem o Parking Card, o primeiro cartão de estacionamento pré-pago do Esplanada Shopping. Com este cartão, você entra e sai a hora que quiser do shopping, sem precisar chegar na fila do caixa para fazer o pagamento. Olha que facilidade. Adquirindo o seu cartão pré-pago, você pode ter de 20% a 30% de desconto. É muito fácil. Você vem aqui na boca do caixa e pede um cartão pré-pago no valor de R$ 20,00. Eles vão acreditar R$ 24,00. Uma economia de R$ 4,00. Ou você pede o de R$ 50,00, já que você frequenta mais vezes o shopping. Aí eles vão acreditar R$ 62,50. Ou seja, uma economia de R$ 12,50. Ou se não, o cartão de R$ 100,00, que permite você ter uma economia de R$ 30,00, já que eles vão acreditar R$ 130,00 no seu cartão. Esses cartões também são válidos para o valet, aqui para a área VIP do estacionamento. Adquira hoje mesmo o seu parking card e tenha mais conforto na hora das compras e dos lazeres que você pode encontrar aqui no Esplanada Shopping. Mais informações? Entre hoje mesmo em contato, através do telefone, ou venha até o Esplanada Shopping. Informe-se aqui no caixa de pagamento e você pode adquirir o seu parking card. Mais um grande lançamento do Esplanada Shopping. Depois dessa deliciosa gastronomia, que tal você comer um bem casado sem ser convidado ou estar programado para um casamento? É verdade, agora é possível você degustar dessas delícias sem estar participando de uma festa de casamento. A Finanata tem uma proposta diferente em São Paulo e traz um conceito já conhecido principalmente na França. Aqui no Brasil você vai poder comer agora o seu bem casado sem participar desta festa tão tradicional que é o casamento. Gustavo Sonsini é o responsável por essa grande ideia e traz essa loja com estilo provençal, muito bonita por sinal, mas que tem o toque da coroa portuguesa. Exatamente. Como é que foi essa ideia de trazer o bem casado para uma loja, fazendo com que as pessoas possam degustar do produto sem estar na festa? Então a ideia partiu de a gente já ter um negócio nesse ramo, já faz mais de 10 anos que a gente tem uma fábrica de bem casados. E aí eu trabalhando esse conceito do, como você disse, o macarrão, e falei vamos aplicar isso para o doce e o bem casado. Então tê-lo em vários sabores e colocando ele apresentado de uma forma diferente e num conceito de pronta entrega. Então a pessoa não precisa mais realmente esperar o casamento, aquele evento, uma festa para estar degustando um bem casado. Além de toda essa beleza arquitetônica, você vai encontrar aqui alguns diferenciais de produtos de bem casado. Tem o tradicional, que é o comum. Como é que surgiu a ideia do bem casado? Você conhece a história ou não? Então, existem várias lendas, né? Uma que a gente, pelo menos a gente pegou uma para definir os nossos conceitos aqui da loja, foi onde o antecessor do bem casado é o casadinho português. Ainda tem uma outra lenda que diz que antes disso ainda tem o alfajor, que é um doce árabe que vem de mais de mil anos, que já representava essa união de duas partes, né? Então aí a gente decidiu parar no casadinho português e criou esse ambiente tudo baseado mais ou menos na coroa portuguesa. Bem casado tradicional é feito como? De verdade. De verdade. Sem os segredos, né? Na verdade, ele é um pão de ló, onde a gente coloca um recheio de... As pessoas chamam vulgarmente de doce de leite, mas na verdade é um brigadeiro branco. É um doce de leite bem menos cozido, para ele ficar menos enjoativo. E depois disso, de recheado, ele recebe uma calda de açúcar e ele fica secando de 24 a 48 horas. Então assim, o bem casado, para estar pronto até entre o primeiro, fazer o pão de ló e embalar, ele leva quase três dias de fabricação. E aqui você trabalha com o recheio de brigadeiro branco. Isso, isso é o tradicional e a gente derivou ele em dez sabores. Então, além desse sabor tradicional, a gente tem mais nove outros sabores, que são, tirando um, que é o de baba de moça com geleia de damasco, todos os outros são baseados num brigadeiro. Vamos citar alguns exemplos, então, para as pessoas conhecerem um pouco do bem casado, que tem um toque do chefe, que muda um pouco do tradicional. Nós vamos começar isso por capim-limão, é isso? Isso, é o de capim-santo com limão. Capim-santo com limão. Capim-santo com limão. Esse é o nosso carro-chefe, é o mais vendido aqui na loja. Então, depois do bem casado tradicional, é o de capim-santo com limão, que é feito também na base de um brigadeiro branco. Já percebe que existe toda uma elegância aqui para servir o bem casado? É assim que você serve na mesa? Isso, exatamente. Isso é como ele é servido na mesa. Então, você pode observar também que a gente mudou a embalagem, né? Aquela coisa de crepom com lacinho. A gente tirou aquela embalagem do crepom com lacinho para transformar em uma embalagem muito mais simples de comer, realmente para ser um doce do dia a dia, e não mais um doce só para o casamento. Então, as pessoas estão gostando bastante dessa nova embalagem que a gente fez. Eu acho que esse doce tem muito mais a cara do brasileiro. Desculpe o macarrão. Porque ele tem uma... Por favor. Ele tem uma... Uma sustância, né? Tem um peso mais presente do açúcar, que eu acho que é uma coisa que o brasileiro gosta muito. Isso, o brasileiro gosta de doce mais doce, né? Agora, me conta uma história, né? Vamos continuar falando dos sabores? Porém, aqui vocês conseguem harmonizar com espumante, com vinho. Isso. Dá para fazer isso com os bem casados? Então, a gente trabalhou aqui na Finanata a harmonização dos bem casados e os doces com os vinhos e espumantes portugueses, né? Consegue dar uma explosão na boca? Isso. A gente está trabalhando ele para ficar... Estão evoluindo. Isso. A gente ainda vai evoluindo um segundo nível de harmonização. No primeiro nível, a gente fez uma harmonização com vinhos, onde todos harmonizavam com esses vinhos. Agora, a gente está harmonizando cada sabor com um vinho diferente. O que é o outro que você tem aqui? Pode experimentar com espumante, que vai combinar qualquer um com espumante, combina qualquer coisa. Com certeza. A gente tem aqui o nosso sabor de outono, né? Que a gente também trabalha com a sazonalidade. Então, a gente tem sempre sabores que vão variando. Verão agora você trabalhou o quê? Foi o maracujá? Isso. O verão foi maracujá e coco com malibu. Foram os dois sabores de verão. A gente já teve o de panetone para o Natal. A gente já fez o de paçoca no inverno passado. Na primavera, a gente usou água de rosas para trabalhar no bem casado. Então, cada época, a gente está lançando um diferente. O de agora, outono, a gente está com caramelo com flor de sal. Então, é uma flor de sal trazida da França. E aí é um doce típico francês, que é o caramelo com flor de sal, que é esse daqui. Eles estão na Alameda Tietê, aqui em São Paulo. Super fácil nos jardins. Tem uma nobrice na frente. É tranquilo. Dá para você curtir aqui com os amigos, tomando um espumante, um vinho e comendo um bem casado ou um docinho de casamento. Gustavo, eu queria te parabenizar. Até porque essa ideia de loja com um único produto vem ganhando muito espaço na cidade de São Paulo. Isso. É melhor ser bom em um só produto do que médio em vários. Excelente conclusão. E eu quero finalizar tomando um café, aqui nesse lugar charmoso, comendo mais um bem casado, acompanhando com uma água com gás. Pode ser? Claro. E você não saia daí. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, tem Alex Ruivo. Entrevista. A Tempermax possui tecnologia de ponta com os mais modernos equipamentos e profissionais altamente qualificados. Se posiciona hoje como a mais forte e mais estruturada empresa de vidros do Brasil, produzindo vidros comuns, laminados e temperados, aliando tecnologia, inovação e transformando suas ideias em soluções. Valorize seu patrimônio. Exija vidros Tempermax. O vidro de qualidade. daqui. Tchau, tchau. 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 E a nossa entrevistada de hoje é... Meu nome é Diana Melissa Faria. Eu tenho 39 anos. Meu signo é escorpião. Sou fonaudióloga. Meu apelido é Di. Eu gosto muito de trabalhar. Eu não gosto que o dia tenha só 24 horas. Checar, fazer listas. Ser perfeccionista. Meu filho. Quando meu filho nasceu. De felicidade. Fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Especialista em voz. Mestrado em fonaudiologia clínica. É master practitioner em programação neurolinguística. Autora do livro Muito Além do Ninho de Mafagafos. Desenvolveu dois softwares. O Pluck, no planeta dos sons. E as novas aventuras de Pluck. Além disso, lançou recentemente o portal Afinando o Cérebro. E é também diretora de projetos Da empresa Comunicar Soluções Criativas. Eu tenho o prazer de receber no programa em alta Ela, que é minha fonaudióloga E amiga acima de tudo. Querida Diana, que bom receber você. Quanto carinho poder Explicar um pouco Desmistificar um pouco essa questão da fonaudiologia Principalmente que as pessoas quando pensam nesse profissional Pensam que é um profissional especializado Em atividades para as crianças. Mas a profissão vai muito além disso. É isso mesmo. A fonaudiologia não trabalha só com crianças Crianças, sem dúvida, é um grande foco Mas a gente atende adultos, adolescentes E hoje em dia os idosos Que essa população de idosos Que hoje em dia 70, 80 anos São idosos altamente ativos E que precisam dos seus cérebros prontos Para desenvolver todas as atividades em família. Mesmo porque hoje existe a quarta idade 70 anos você está ainda ativamente na terceira idade Isso mesmo, é isso mesmo. Então quer dizer que a terceira geração mais velha Então ela procura hoje desenvolver uma comunicação melhor? Isso, não só uma comunicação melhor Mas um cérebro mais atento Um cérebro mais ativo Antigamente a gente pensava nas palavras cruzadas Fazer cruzadinhas Fazer leitura Jogar jogos de tabuleiro para a terceira idade Hoje em dia a gente sabe que essa população precisa desenvolver o cérebro Para outras atividades E é isso que, por exemplo, o portal Afinando o Cérebro Também oferece a esse público de terceira e quarta idade Como você disse E esse portal que ela está dizendo é muito bom Porque a gente acaba com essa idade que nós temos No caso eu com 41 Você começa a já desenvolver Quando chegar numa certa idade Você tem muito menos esquecimentos Isso mesmo Você tira o Alzheimer e deixa de lado Isso mesmo Você minimiza os impactos do envelhecimento no cérebro É isso mesmo Eu queria falar quais são os principais erros Que as pessoas cometem na comunicação No contexto geral É, no contexto geral eu acho que é a falta de atenção ao outro Comunicar-se bem não é falar difícil Comunicar-se bem é estar atento ao outro E observar a sua comunicação para ela melhor atingir o seu público-alvo Seja no trabalho, seja em família, seja no ambiente social Ou seja, quem se comunica mal é quem não presta atenção na outra Isso, é isso mesmo Lógico que em cada ambiente em que nós vivemos Alguns aspectos da comunicação são exigidos Por exemplo, numa área como a sua Que você é um comunicador E atinge vários públicos e várias cidades Você precisa ter uma comunicação o mais padronizada possível Para atingir a todos os seus públicos Para atingir a todas as pessoas que você deseja Então no seu caso Por exemplo, o sotaque é uma coisa que não pode ficar muito marcado A sua dicção tem que estar muito aberta Muito clara A sua voz tem que passar confiança e credibilidade Mas é assim também dentro de uma empresa Não adianta eu ter uma ótima ideia E não saber transmitir aquilo com credibilidade Quando se fala muito desse profissional da fonoaudiologia Muitas vezes são relacionadas as pessoas que trabalham com a comunicação Não só na televisão, mas um palestrante Ou alguém que esporadicamente fala em público E na realidade ela serve até para a nossa intimidade Para o nosso dia a dia Ali naquele pequeno ambiente de trabalho Ou mesmo na sua faculdade Ou quando você está convivendo em sociedade Em algum ambiente onde tenham mais pessoas Isso Diferencia muito uma pessoa que sabe se comunicar Da outra que não sabe Sem dúvida Sem dúvida E até um aspecto bem interessante para a gente ficar atento Por exemplo, no ambiente de trabalho ou no relacionamento pessoal Cada pessoa tem um estilo de comunicação e também de percepção Então tem as pessoas que são mais visuais Outros são mais auditivos Outros são mais sinestésicos Se eu consigo descobrir o outro Como é o foco, o caminho de comunicação do outro Eu acabo sendo mais eficiente na minha comunicação Por exemplo, você tem Vamos imaginar uma esposa que é muito auditiva E você, sendo visual Vai colocar um bilhetinho para ela que eu te amo Por exemplo Mas, para ela, talvez esse bilhete Não tenha o mesmo impacto Para ela que é auditiva Ela precisa ouvir você falando que a ama Só o bilhete não é o suficiente Então, às vezes o marido fala Nossa, eu sempre falo que eu te amo Ela fala Não, nunca ouvi E o que ela gostaria de ouvir as palavras Para outra pessoa O bilhetinho é o que vai ter um impacto X É o que vai ter um grande impacto E no ambiente de trabalho também Eu posso ter um chefe que é muito visual E ele me pede uma série de relatórios E se eu sou auditiva Eu quero ir lá contar para ele o que eu fiz Não adianta eu contar Eu tenho que apresentar em relatórios Então, não é só fazer a análise astrológica da pessoa Numerológica E também tem que ter essa percepção Se a pessoa é mais auditiva ou é mais visual Isso também serve na hora de contratar no trabalho Sem dúvida Até para você saber o perfil com quem você está lidando Isso, por exemplo No meu caso, eu sou muito visual A minha secretária me passa um recado Mas hoje em dia ela já sabe Que além de passar o recado verbalmente Ela tem que me dar o recado por escrito É isso que faz sentido para mim Mesmo porque você é perfeccionista, né? É detalhista E fale uma coisa Quando a pessoa percebe Ou quando a pessoa, na realidade Ela tem que procurar um fonaudiólogo Como é que ela vai ser assim? Vou procurar a doutora Diana, por exemplo É, eu acho que em vários caminhos Por exemplo, quando a minha comunicação Não está atingindo o objetivo Eu tenho a impressão que eu falo Que os outros não entendem aquilo que eu quero dizer Isso é um aspecto bem importante Ou eu quero aperfeiçoar a minha comunicação Por exemplo, um profissional daqui de Sorocaba Que tem um sotaque específico da nossa região Se ele vai trabalhar aqui Talvez as pessoas não percebam esse sotaque dele Todo mundo convive com esse tipo de sonoridade Isso mesmo Mas se ele vai a São Paulo e vai trabalhar lá Pode ser que várias pessoas comecem a identificá-lo Ah, você não é de São Paulo? E ao invés de prestar atenção no conteúdo Que ele está dizendo Ficam atentos ao sotaque Eu sou prova viva disso No ano de 2000, quando eu trabalhava em São Paulo Eu fui para uma reunião Foi até interessante esse caso Eu estava indo para o centro de São Paulo E cheguei atrasado na reunião Aí eu estava todo mundo já em reunião Falei, gente, me desculpe Que eu acabei rodando Aí a moça falou assim do marketing Mas está tudo bem, você machucou O carro bateu Falei, não, eu rodei Porque é uma comunicação local nossa aqui Que rodar significa estar atrasado, né? Isso mesmo E as pessoas achavam que eu tinha rodado o carro Batido alguma coisa Foi uma coisa Agora para eu falar e entrar nessa questão do sotaque É uma coisa que acaba incomodando muita gente, né? Por exemplo, Sorocaba tem a expressão do diminutivo Sorocaba e Votarantinho Votarantinho ainda puxa mais para o D, né? Isso, andandinho, falandinho Ou andandinho, falandinho Isso O Piracicá, por exemplo, ela prevalece o R, né? Torta Isso Na região mais para cá de Itapitininga A gente vê que as pessoas falam mais com a boca cheia Isso, mais fechada Mais fechada Tem uma diferença e às vezes incomoda É fácil de tirar ou... Sim, super fácil É lógico que o sotaque identifica o nosso... É um defeito sonoro que nós temos? É um defeito de linguagem isso? Na verdade não é um defeito Porque quando ele está inserido na região em que nós estamos É a característica da nossa descendência, né? Da nossa região E não tem um problema Mas é aquilo que a gente havia comentado Se as pessoas começarem a prestar mais atenção no modo como a gente fala Do que no conteúdo Isso se torna um problema E não é difícil retirar o sotaque O sotaque é algo que é muito tranquilo de ser retirado E o treino é fácil Então vale a pena Eu acho que é uma coisa que faz um diferencial quando você vai trabalhar em uma região Que abrange outras linguagens Eu sou prova completamente disso De como a gente consegue melhorar a comunicação Isso é público e notório Até porque as pessoas que me acompanham ao longo dos anos na televisão E sabem da minha evolução Na hora de expressar as palavras Na hora de decorar um texto Na hora de prestar atenção nas pessoas Então de fato é uma ajuda assim Imprescidível Para o sucesso das pessoas Não é porque eu estou na televisão Mas para o dia a dia da gente Para se comunicar como um bom vendedor Por exemplo, né? Ou para se comunicar com outras pessoas Você consegue Deslizar Você vai de forma Você consegue até ficar mais romântico na hora de falar É isso mesmo As crianças Como a gente pode detectar um problema nas crianças na questão da fala? E quanto mais cedo melhor Para poder corrigir esse erro na comunicação? Até os 5 anos Todas as crianças devem falar corretamente Mas antes dos 5 anos Nós podemos observar Por exemplo, uma criança Que aos 3 anos não fala como as outras crianças da sua idade Ela também deve ser encaminhada para um fonaudiólogo Eu não devo esperar até os 5 anos Eu devo comparar com as crianças da mesma idade Isso a escola tem como uma facilidade Porque ela tem todas as crianças da mesma idade naquela série Então dá para procurar o quanto antes E fora a questão da fala Nós temos a questão da aprendizagem Que nem todas as pessoas sabem Que a fonaudiologia trabalha com a linguagem Da leitura e da escrita Então aquelas crianças que têm dificuldade Num processo de alfabetização Muitas vezes é por dificuldade na organização sonora Ela até fala corretamente Mas na hora de organizar isso Para a leitura e escrita não consegue Então tem que procurar um fonaudiólogo Aquela criança que esquece o que estudou Ou precisa de ajuda para estudar Ou tem muita desatenção dentro da sala de aula Às vezes é um déficit de atenção Às vezes é uma falha de processamento auditivo Então a fonaudiologia não trabalha só com a comunicação Ela também trabalha com a linguagem escrita E quando normalmente a criança tem que começar a falar Não é que tem, é um período que possa começar a desenvolver a fala Me parece que os meninos demoram mais E as meninas, é verdade? É verdade, os meninos demoram mais para desenvolver Entre um ano e meio é a faixa que a gente tem que esperar Que a criança já comece a desenvolver algumas palavras E outra coisa que é importante Às vezes uma criança não fala a mesma quantidade de palavras que outra Mas a gente tem que perceber que ela está evoluindo Então a partir de um ano e meio A fala já tem que começar a acontecer E em desenvolvimento Ou seja, cada mês a criança tem que aumentar o número de palavras Isso é um sinal positivo Recentemente você esteve na USP de Ribeirão Preto Dando aula sobre processamento auditivo O que seria isso? O nosso cérebro, quando ele recebe a informação auditiva Todas as palavras, todos os sons do ambiente Ele precisa fazer uma série de habilidades para processar essa informação Ele precisa prestar atenção, diferenciar os sons, memorizar Por exemplo, uma pessoa que tem um bom processamento auditivo Ela entende numa reunião tudo o que está acontecendo Numa sala de aula a criança consegue aprender Prestar atenção e memorizar e organizar tudo isso O cérebro é como uma linda máquina Que precisa fazer uma série de funções Para que a gente possa aprender esse comunicamento É, mas um adulto que está nos assistindo nesse momento Fala assim, ah, mas isso ela está falando Está citando mais para as crianças Para as crianças A gente normalmente adulta já não tem conserto mais Tem, sem dúvida Por exemplo, uma pessoa que em uma reunião Não consegue prestar atenção quando tem duas conversando Ou não memoriza um número de telefone Ou não memoriza uma informação Isso não é coisa de homem, não? Também Os homens talvez tenham um processamento diferente das mulheres Ou seja, mais lento Não, não é isso Então, por exemplo, ah, eu estou falando ao telefone E se tiver gente conversando ao meu lado Eu não consigo prestar atenção Ou eu me distraio muito em uma palestra Eu não consigo manter o foco E a gente vê isso desde crianças, adolescentes Eu tenho vários pacientes que na época do vestibular Vem para fazer um trabalho para melhorar o processamento deles Cerebral e aí indo até os adultos Nós temos um exame, que é um exame de processamento auditivo Que investiga se essas habilidades estão adequadas Para que a gente possa focar o trabalho E desenvolver a questão da atenção, da memória, da concentração, do foco Ou seja, é possível a gente então pegar um texto e decorar com mais facilidade Porque tantas pessoas têm dificuldade em decorar um texto E poucas têm facilidade para isso Isso É falta de treino? É falta de treino Cada cérebro, lógico, que tem as suas especialidades Vamos dizer assim Alguns são melhores em música Outros em cálculo Outros em se localizar geograficamente Mas o cérebro, pela neuroplasticidade Que é essa capacidade dele se moldar e melhorar Nós temos condição de melhorar aquilo que nós não estamos tão bem Como a questão do processamento da informação A dislexia, o que é e se tem tratamento para isso? Então, quem é disléxico, ele vem hereditariamente Então geneticamente ele nasce disléxico Então o indivíduo não adquire uma dislexia Ele nasceu com essa característica O que é isso? Vinda hereditariamente Ele é um cérebro que funciona de modo diferente Então é um cérebro normal Mas que no funcionamento dele ele está diferente Então são pessoas extremamente inteligentes Então quanto à inteligência, não há dúvida São pessoas inteligentíssimas Mas que têm dificuldade Especialmente no processo de aquisição da leitura e da escrita E no desenvolvimento da leitura e escrita Então são pessoas inteligentes Mas que vão aprender muito mais, por exemplo Assistindo a um programa Que lendo um texto E tem como a gente melhorar Não falei que o cérebro tem essa capacidade de mudança De neuroplasticidade? Impressionante, né? Isso Eu não vou curar a dislexia Mas nós conseguimos Com o trabalho de fonodiologia De psicopedagogia De psicologia E às vezes é um profissional específico Que acaba atendendo esse paciente Que pode ser criança ou adulto também E a gente vai desenvolver essas habilidades Que aquele cérebro não tem por natureza Muito bem desenvolvidas Então tem como a gente trabalhar assim No último congresso que aconteceu em Brasília O Congresso Nacional da Fonodologia Você lançou o seu mais novo produto O portal Afinando o Cérebro O que o Afinando o Cérebro vai ajudar as pessoas? Então ele é um produto inovador Ele possibilita Ele é um site que tem várias atividades Em formato de jogos, de áudios, de textos E que trabalha o cérebro Afinando o cérebro Afina o cérebro mesmo Então desde crianças até idosos Como a gente havia conversado E ele traz essas atividades Que melhoram as habilidades do cérebro O que ele atende de diferente De outros sites? O profissional fonoaudiólogo Ou outros profissionais que trabalham Com o desenvolvimento do cérebro Poderão cadastrar os seus pacientes Ou seus usuários E as pessoas vão fazer as atividades Tanto dentro do consultório Quanto em casa Então eu tenho essa possibilidade Eu brinco que é o Big Brother Fonoaudiológico Porque o profissional pode ver O que está acontecendo em casa E fazer o acompanhamento Eu estou conversando com a Sorocabana Quanto orgulho de uma Sorocabana como ela Viajada, conhecedora E com grande destaque No mundo da fonoaudiologia brasileira Eu sei ver o que você está Alçando voos cada vez mais altos E a gente torce por você Principalmente por ser de Sorocaba Você perdeu bem o sotaque de Sorocaba? É, minimizei Um pouco? Um pouco, é Mas é importante a gente lembrar Das nossas origens sempre Muito bom, né? Sou muito orgulhosa de ser Sorocabana Ainda mais a cidade maravilhosa Que recebe e abraça a gente tão bem E eu também sou muito grato a ela Porque tive que fazer todo esse trabalho De mudança, né? De comunicação Para que eu pudesse ingressar No mercado nacional Onde hoje eu estou atuando Há quase um ano e meio Levo parte desse trabalho A você como profissional E como amiga também Sem dúvida Que sempre me ajudou E sempre me criticou Porque ela pega pesado Mas é... Tá bom isso Falta aquilo Treina Mas o... Diana, tuca a voz rouca Eu não consigo falar É, mas o talento de cada pessoa A gente não ensina A gente só aprimora É verdade Eu conversei com a doutora Diana Melissa Faria Fonoaudióloga Especialista em voz Aproveito para mandar um beijo Para o Henrico Está com um ano e... Oito meses E também um grande abraço Para o seu marido Henrique Tudo de bom para vocês Sucesso Grande talento Muito obrigado pelo carinho Você é maravilhosa Minha voz está boa? Está ótima Já fiz hoje Não, excelente Excelente É assim, né? Pior que sou eu que falo Para você fazer tudo isso E os meninos da produção Ficam Pelo amor de Deus Dá para você parar aqui E vou daqui a São Paulo Treinando, né? Sempre Fazendo Para poder aquecer a voz E você sabe que nunca mais ficou rouca? Nunca mais, né? Nunca mais ficou rouca Excelente Excelente E eu tinha um problema de... Bom, vamos finalizando já Eu tinha um problema de nervosismo E qualquer situação de nervo que eu passasse A voz ficava ruim A voz que era afetada Por que será, né? É, porque realmente a voz Afeta onde? Ela é... Quando se mais usa É, isso Ela é a expressão da nossa personalidade De nosso estado emocional Agora haja Isso, ótimo Olha, o nosso programa volta na semana que vem Com muito mais, querida Muito obrigado e sucesso Programa em alta Oferecimento Bercial Empreendimentos Acesse nosso site Bercial.com.br Esplanada Shopping Completamente vocês Monções Turismo Viva a verdadeira experiência Cano Revista Madame Brasil Alegria de ser mulher Tempermax A marca do vidro temperado Todeskine Sorocaba Coleção Identidade Apaixonante como o Brasil Tempermax A marca do vidro temperado